E aí torcedor Tricolor, só fazendo um vídeo aqui pra desabafar depois dessa partida São Paulo e Corinthians no Morumbi Campeonato Paulista Eu sei que é um jogo que teoricamente não vale nada, a pontuação do Paulista ainda tem muito ponto ainda pra ser feito São Paulo pode terminar em primeiro, mas não poderia deixar de vir aqui comentar Que é mais uma humilhação do São Paulo nesse campeonato Mais um jogo que o torcedor apoia, que mesmo com o ano passado que machucou o torcedor de São Paulinho no ano passado inteiro Com derrotas vexatórias, o torcedor tá lá do mesmo jeito, com o ingresso caro, um horário horrível O torcedor sempre tá lá pra assistir esse tipo de coisa Pra ver um São Paulo completamente bagunçado dentro de campo Pra ver jogadores que não tem qualidade pra jogar um clássico dentro de campo Esse é meu primeiro ponto E eu quero, torcedor, que você escreva aí pra gente debater, eu vou tentar responder todo mundo Mas meu primeiro ponto é Como que o Orejuela começa um jogo desse? O Orejuela jogou mal todas as partidas que ele entrou Claro, contra a portuguesa, o mal dele não é tão visto, mas ele jogou mal também Esse jogo, claramente, em 5 minutos de jogo, se dá pra ver Todo mundo já jogou uma partida de futebol, ficou nervoso Você vê como o cara tá nervoso, ele não tá, ele não tem condição física e mental pra estar no jogo Ele vai errar tudo E sem contar que hoje a nossa zaga foi terrível Mas eu quero abrir aqui um espaço especial no meio campo pro Nestor O Rogério abriu mão de jogar com o Luciano Sim, o Luciano como meio campo, eu também não gosto dele como meio campo Mas o que chama atenção pra mim é como o Rogério abre mão do Luciano em campo O Luciano, ele comete erro, sim, ele não é um jogador perfeito Mas ele é, depois do Caleri, o único jogador que sabe fazer gol Nós só temos o Caleri e o Luciano que sabe fazer gol Como é que você vai ganhar o jogo se você só deixa o Caleri sozinho? Primeiro, quando você coloca o Luciano pra jogar de meio campo, você já tá errando Porque você tá perdendo um meia, um bom atacante e colocando ele de meia Que ele não sabe armar Beleza Aí você, pra piorar, você abre mão dele pra colocar o Nestor Que na minha opinião, eu quero ouvir, eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês Na minha opinião, o Nestor já se mostrou um jogador comum Ele é um jogador que parecia que ia virar um volante, que sabe sair jogando, que tem habilidade Mas a única qualidade que eu vejo do Nestor é que ele é esforçado Ele corre o jogo inteiro, isso é verdade, ele é esforçado Mas esforçado o Luan também é Esforçado o Gabriel Neves também é E o Nestor, ele é um falso bom jogador Parece que ele tem técnica, mas ele erra a maioria das jogadas Se contar que ele é fraco fisicamente, qualquer tranco, qualquer explosão de um jogador do meio campo Ele não consegue chegar, até o Renato Augusto com 36 anos, sei lá quantos anos tem o Renato Augusto Estava ganhando dele fácil Essas coisas vão irritando o torcedor E o meu maior medo e a minha maior crítica do Rogério Senna E essa sim, todo mundo sabe aqui do canal que eu sou um grande fã do Rogério Eu evito o máximo falar mal, fazer críticas do Rogério Pela história, pelas tantas alegrias que ele me deu Mas uma coisa que eu não permito, que eu não quero que ele faça de novo É transformar o Nestor no novo Igor Gomes Por mais que eu não goste do Igor Gomes, eu acho o Igor Gomes um jogador muito fraco Você não pode colocar esse tipo de jogador nesse tipo de pressão O Nestor fez uma partida terrível e ele só tirou o Nestor porque ele não tinha mais quem tirar Porque senão ele não ia tirar o Nestor, isso não faz o menor sentido Ele vai transformar, ele tá colocando o Nestor pra fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer Ele tá pegando, sei lá, um enfermeiro e colocando no primeiro batalhão de guerra lá Claro que ele vai se dar mal na primeira coisa, ele não tem essa capacidade Ele não consegue armar o jogo do São Paulo Num clube que coloca 55 mil pessoas no quarto ou quinto jogo do Campeonato Paulista Já temos disparadamente a maior média de público do Campeonato Paulista Porque nosso estádio é gigante Como é que você coloca o Nestor? Ele não tem capacidade pra isso A gente precisa também falar do Pablo Maia que tem caído muito de futebol na minha opinião Claro, eu também colocaria ele pra jogar Mas precisa ter mais espaço pro Gabriel Neves Por que que o Gabriel Neves não jogou nenhuma partida? Se o Gabriel Neves fez alguma coisa, brigou com o Rogério Isso aí precisa vir a público Porque daí o próprio torcedor vai entender Do mesmo jeito que o Patrick fez uma boa temporada o ano passado Todo mundo entendeu que o Patrick tinha que sair mesmo Porque ele desrespeitou a hierarquia Ele desrespeitou a pessoa que estava em cima Então as pessoas entenderam Agora, o Gabriel Neves ninguém sabe Ele não joga Porque o Gabriel Neves, pelo menos a raça dele Contagia o resto do time Ele sempre, o empenho dele em campo contagia o time Contagia a torcida É complicado de entender Eu sei que o São Paulo está com excesso de jogador estrangeiro Que nessa partida o único lateral que a gente tinha era o Orejuela Mas não dá, o Orejuela não dá pra jogar O Orejuela já foi do São Paulo Ele já jogou, ele não joga futebol Há pelo menos uns 4, 5 anos que ele não joga mais nada Todo mundo, ele é um jogador que já foi Acontece, tem jogador que é assim Então é preciso, sabe Não dá, coloca qualquer pessoa ali Mas não coloca o Orejuela Colocava o Gabriel Neves improvisado ali A não ser, claro, que ele não quis jogar Mas aí precisa, o torcedor precisa ficar sabendo Vai pegar essa bucha sozinho Mas é complicado, torcedor Se eu fosse dar uma nota pra cada jogador Não gostei da partida do Rafael Achei, claro, os gols não foram culpa deles Mas deixa aquela impressão de que Talvez não seja um goleiro que ganhe jogo No primeiro tempo o Cássio fez uma defesaça E ele não fez nenhuma Mas beleza, não estou falando que a culpa é dele, claro O Orejuela, pra mim, nota 0 Eu não gostei do Alan Franco e do Arboleda hoje Não gostei mesmo da dupla Esforçado, o Arboleda até um pouco melhor Mas eu achei o Alan Franco muito afobado No começo do jogo, perdendo bolas Muito fáceis O Wellington eu achei horrível Uma partida horrível do Wellington Porque me pareceu, me lembrou muito o Reinaldo Toda hora um driblin pra cá Precisa fazer uma gracinha e cruz errado Precisa fazer uma gracinha e cruz errado Pelo amor de Deus, isso aí é... Pô Rogério, você tem que dar um fumo nele aí Não deixa ele fazer esse tipo de coisa Tem muito lance que é tão simples de fazer o jogado E ele simplesmente fica enfeitando O Mendes fez uma partida assim, razoável Mas no primeiro tempo eu não gostei Porque ele deu muito espaço Mas esforçado sim, me parece um bom jogador Deu um chutaço na trava no segundo tempo Mas é que hoje é difícil Hoje eu estou realmente decepcionado com a partida de hoje Então pra mim, todo mundo vai ganhar uma nota ruim Deixa eu ver quem mais Nestor pra mim, horrível Péssimo Acho que um dos piores em campo pra mim Eu não aguento mais o Nestor Eu não sei qual é a função dele em campo Se ele é jogador pra atacar Pra organizar Pra defender Pra mim ele faz mal todas as funções Ele é esforçado? É Ele corre o jogo inteiro? Corre Mas é fraco O David Achei uma partida razoável Não espero que o Deide vai ganhar uma partida Vai decidir um jogo Não consigo esperar isso Então Pra mim é só esforço É um jogador esforçado O Pedrinho Achei que entrou até que bem É o único jogador que sabe driblar Mas quando tem que decidir também Aparentemente sente Ele teve ali algumas chances Parece que ele não Não tem a capacidade de decidir né Nós torcedores de São Paulo Estamos acostumados com jogador que decide E esses jogadores não parecem decidir O Pedrinho se destaca pelo menos no drible Precisa ter mais chance Porque o drible Quebra a linha de defesa Conduz o adversário a focar Nesse tipo de jogador Mas é o jogador que o Rogério não quer Então Não sei se ele vai jogar muito tempo não Deixa eu ver quem falta O Elton Rato Achei uma partida discreta Esforçado Claro É um bom jogador na bola parada Me parece Um escanteio Ele cobra o escanteio melhor do que a maioria Bota forte ali na marca do pênalti Então Pelo menos pra isso ele é útil Vamos ver se vai continuar melhorando Mas não decidiu O Caleri Sozinho né Teve uma chance ou outra Que não está bem O Caleri também não está bem Claro Titular absoluto Jogador aí dentro de campo Que eu mais respeito Que eu mais admiro O Caleri com certeza Mas também não está bem Também está precisando calibrar mais Porque tem errados chances Que ele não errava antes Mesmo que sejam chances difíceis Mas é que hoje é uma partida complicada Hoje é uma partida que todos os jogadores decepcionaram Me deixou uma impressão De que se o São Paulo sair tomando gol Ele não consegue virar Eu fiquei com sensação Porque é um time que não tem jogadores decisivos Jogadores acima da média É um monte de jogador tático Que se esforça muito Mas que tem que começar no 0x0 Começou tomando gol Eu realmente não sei se o São Paulo tem capacidade de vencer É um jogo que nós perdemos aí um tabu Que já fazia 5 anos Mais uma derrota pro São Paulo Mais um presente de grego aí Dado pro torcedor Que lota o estágio Do torcedor do Brasil inteiro Que assiste o jogo Mas é complicado Hoje é uma partida complicada Eu quero que você deixe aí a sua opinião Vou ficar aqui Se você escrever eu vou responder você Se você não concordou nada com o que eu falei Não tem problema Pode escrever Pode xingar Fica à vontade Se é torcedor rival Pode escrever aí também Eu não corto nenhum comentário aqui não Só claro Se tiver alguma coisa muito fora da curva Ofendendo alguém Aí eu corto Mas deixa aí seu comentário Torcedor Tamo junto Vamos torcer aí pro São Paulo melhorar Porque hoje foi uma partida Foi um banho de água fria Que eu acho que nenhum torcedor esperava Esse tipo de derrota Jogando tão mal assim Tão bagunçado Com tanta facilidade pra tomar gol Que Não foi uma boa imagem Que o time deixou hoje não Valeu torcedor do color Tamo junto